Vamos lá gente, vocês aí que entendem de jogos, eu cumpri esse jogo aqui na PlayStory E o jogo não tem jogo, eu não sei passar dessa parte aqui Esse daqui é pauta-trua, enrolação, ou se tiver que fazer alguma coisa aqui, se você souber, deixa aí nos comentários para me dar uma força Eu clico aqui, não dá certo Vou clicar aqui, olha A gente estava mostrando essas partes aqui, olha É uma coisa interessante, não sai disso A gente clica nessas coisas aqui, vem escrito, olha, contando a história disso aqui Aí entra no site principal É uma coisa bem sinistra Então pessoal Se vocês que for assistir esse vídeo aqui Me tira essa doida Como faz para pegar esse jogo aqui, olha É o... Republic Republic Tá bom? Pessoal, o vídeo foi esse aí É... Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui! Tá bom? Tchau E aí Tchau